Música Esta é a mão do deserto, ou a mão de Deus, ou os dedos do deserto. Tem vários nomes aí, é uma escultura muito antiga, legal, histórico aqui e tal. Engraçado que eu sempre imaginei que aqui era um lugar plano, né? Assim e tal, mas não é, é cheio de fogo. Mas é muito bacana, muita gente considera este ponto como um ponto turístico muito importante a ser vindo. Acredite, você também pode. Música 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 Música